Alô menino, começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece eu sou o Matheus, cachorro louco, esse aqui é o meu amigo Ronaldo Alô rapaziada, tudo bom? Pra vocês que não me conhecem eu sou o Nardim Esse aqui é o Vida Rústica, o Nardim fala sobre rodeio, mas hoje nós estamos no serviço ali da Campeiras, menino Fala aí Nardim, o que nós vamos fazer? Então hoje rapaziada, hoje é um dia importante que se encerra mais um ciclo aqui na propriedade, graças a Deus A gente vê os garrotes chegando aqui com oito meses né, e vê saindo aí com um ano e meio, quase dois anos né Então hoje a gente vai pesar uns garrotes que vai embora né, que o comprador, Deus abençoe que esteja feliz com essa compra E a gente vai mostrar o nosso dia a dia aí agora, buscando esses garrotes que finalizou né E pra gente trazer esses garrotes a gente precisa fechar esses no cercadinho ali, que é pra não misturar e dar trabalho no corral né Braga? Desse jeito, menino, nós vamos fazer agora a partação dos garrotes, então Aí depois da partação desses garrotes nós vamos buscar os outros garrotes fechando no corral, que é o lote certo né E aí depois vai separar as duas cabeças né, de um outro lote, pra ver se vai colocar nesse, se não vai É que sempre tem uns garrotes do outro lote que às vezes se destaca né, que é melhor genético, então ele chega primeiro com os outros Então os que chegam primeiro, dê um peso bom, a gente coloca com os outros né Braga? É isso aí, e nesse lote agora aqui, menino, tem os filhos do 100% Aquele touro de rodeio que eu tinha ano passado, tiramos genética, vamos mostrar pra vocês ali O primeiro é o cinzinho, o outro tá deitado e o outro, ó, o pretinho deitado O pretinho né, tem aquele estreladinho na testa também né Esse é, o outro tá pra lá O outro tá lá O cinzinho aqui primeiro, o outro tá deitado, o outro tá lá atrás Aí ó os meninos, é três irmãos né E esse pretinho tem o jeitinho hein Ó, é meio... Ele vai ser grande hein, só pra mãe dele É, qual que é o mais esperto dos três Nardim? O preto O preto né É, o preto é o mais esperto Tava percebendo isso aí mesmo Bom os meninos, nós vamos tocar esse lote aqui agora Depois a gente vai fechar o outro lote Vamos mostrando o serviço pra vocês aí Vamos fazer uma aposta aqui com os telespectadores Nardim Qual dos três garrotes do 100% que vai dar pulo? Vamos fazer uma aposta sim O pretinho, o cinza ou o estreladinho na testa? Tem que fazer uma aposta aí Quem ganhar, ganha um boné né Braga? Ganha um boné, ganha um boné Ganha um boné, quem acertar Ganha um boné do canal Isso aí rapaziada Ou um boné ou uma camiseta E um par de espora Dá até um par de espora de rodeio Aí, aí, ó E aí rapaziada Já tá ganhando muita coisa já Vai diretamente pra todo o Brasil aí Com o frete grátis Às vezes parece ser Às vezes nós achamos que é pulador Não é, pode ser outro É Então tem esses três Quem ganhar o chute aí É o primeiro comentário Mas é o primeiro comentário Não é todos que comentar não É o primeiro comentário Tem que vender a fazenda Aí Não, é o primeiro comentário do boi Que vai pular Aham, é aquele ali É o outro É aquele ali Aquele ali, ó Aqui E tem esse aqui, ó O égua Aí, ó Aqui, ó Esse Esse pretinho Ou aquele lá É aí Vamos ver Vamos ver quem tem o olho mais clínico aí Pra falar qual que vai ser Um possível touro de rodeio Pulador nas arendas da Pibiera aí, ó Isso aí Ganha um boné do Vida Rusca E um par de espora de rodeio, hein Com a roseta e tudo Comente aí Só que tem que ser ligeiro no dedo, hein Tem que ser ligeiro Tem que ser o primeiro a comentar Isso aí, bro Aí, menino Fechando aqui os garrotes aqui, ó Fala aí, Nardinho, velho Aí, ó A genética Esses crentes de genética É mais vivo mesmo Nardinho Eu acho que o povo vai apostar nesse neguinho, hein O povo vai apostar nesse neguinho, hein Aí, ó Só esperando o momento da seca Temperando Já preparado pra alimentar nossos bovinos É isso aí Dois montes aí de 50 cada um Aí, rapaziada Aqui tá fechado E Como a gente trabalha com garrote de engorda Se a gente deixar esse lote aqui É certeza que o outro lote que é mais Ele vai querer vir nesse daqui pra ficar cheirando Então os lotes vão se embrenhar A gente vai ter que separar no corral Pra esses garrotes que é de engorda Só da gente levar Fazer aquele trabalho de apartação E já vão perder peso Então a gente faz um trabalho inteligente Que é pra não perder tempo também, né, Braga? É isso aí Aproveitar o máximo do potencial do animal Fala aí, Nardinho, velho Tamo perdido mesmo a mata de eucalipto aqui agora Chegamos no momento de fazer o serviço, né Mas já foi lá em cima Já ouvimos o gado, né, Braga? Isso Então agora a gente vai separar o garrote Contar, né? Ajeitamos mais pra baixo Então a gente junta E vamos levar pro corral, né, Braga? É isso mesmo Separar, apartar o gado aqui agora, menino Tem um garrote ali que é extremamente manso E o gado ficou aqui, ó Por um par de tempo Olha o capim, como é que tá bonito, né, Braga? Tá lindo Trabalhar assim, ó Capim sobrando Que é pra não prejudicar o animal, né, Braga? Isso aí Sobrar o trato, né? E a égua e o cavalo Vão entrando de bocado na semente da braquiara Depois chega no pastinho de tífito Eles cagam tudo a braquiara lá Fica bom Sementeia tudo Sementeia tudo Os outros passos com a braquiara Esse aqui é meio americano, hein, Nardinho? Isso aí é, hein O que você me fala? Ele é meio diferente Ele é meio diferente Isso aí, isso aí rodando Jogar pra dentro da roda Já dá uma chifrada no queixo, já, hein Tá louco Esse aqui fica ponta fina Olha aí, mano Vamos lá, Braga? Vamos lá Vamos lá Vai por lá, Braga Por lá que você está na frente Dá conta aqueles lá Tá bem Aí, menino Agora nós vamos ali no outro lote Buscar duas cabeças ali Pra jogar junto desse lote aqui Pra poder pesar todo mundo Tirar o mais leve desse lote E colocar o mais pesado do outro lote Pra compensar melhor o peso Pra ter uma saída melhor Do alinhamento do gado O americaninho está querendo arrumar rolo ali O que vocês me falam? Aqui, ó Ê, garrotado É esses dois aqui, menino? É esses dois aqui, ó Eu falo pra você Se for dar peso Talvez esse amarelo Bem que esse pretinho aqui é bom de carcaço Mas quer levar os dois pra pesar? O que você quer fazer? Levar os dois Tem um outro pretinho ali, Braga Que é aquele de baixo ali, ó Aquele lá, lá pastando lá? Isso, o último lá Tem um lá pastando lá Quer arriscar levar ele também? Uai, eu garro ele de lá Você garra esses daqui Não, vamos em dois Vamos em dois Vamos em dois, vamos em dois Vamos em dois, né, tira ele Tá Mas esses aqui não vai misturar, não? Não, não Não, não, vem quebrando Eu vou ficar aqui, ó Na contenção Você vai vir tirando ele Se ele negar pro meio, eu tô aqui Ah, você quer que eu jogue ele Beirando a cerca pra cima Ah, tá Esses daqui não vai jogar beirando aquela cerca Pra tirar no meio, não é cortar ele É, não Isso aí que eu pensei Tá, então eu vou jogar ele aqui Beirando aqui Pela coisa de cima, né Tá, beleza, meu amigo Isso aí, os meninos Vamos aí, ó Vamos separar Nossa, ele tá quadrado, hein, rapaz Olha Chega a dobrar o couro no lombo do bicho Rapaz do céu Não sei se no vídeo dá pra ver Mas que garrote gordo Ô, ele é bundudo, hein Parece meu irmão Parece o Felipe Braga É ruim a boa de serviço Vamos deixar ele passar Devagarzinho Pra não espantar a boiada Intestino Sim, o de cima O meio charola aqui, né Agora separa o cabeça branca só ali, né Vai jogando também? Ah, tá Aí, ó, já era O cara branco saiu Nós mandamos os quatro aqui, ó Em dois boiadeiros Na vaqueira Agora nós vamos jogar junto do outro lote lá Que tá esperando nós Fechar o lote no curral e pesar Chuta aí, os meninos A média do outro lote foi 420 E desses quatro aqui Qual que vai ser a média? Fala pra nós O que você acha, Nardinho? Eu acho que vai dar uns 380, 390 Eu acho Esses quatro É que eles dão a frente ali Vai dar uns 380, 390, né O preto e o amarelo Pode ser que dê uns 360 e pouco Mas no olho é difícil a gente basear Então a gente tá levando dois a mais E caso der peso, já fica no lote, né, Braga? É isso mesmo Já pega os dois mais pesados, né Pra substituição A gente vê o líder de lote assim, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó A genética, Nardinho Puxa o rabo dele, Nardinho Puxa o rabo dele, Nardinho Aí, ó Correu Quando agarrote ainda dá pra apartar, né Quero ver boeirado Olha lá E os bichos ficam brigando no pasto, ó Dá um pau nesse vermelho aí Jogar pra frente Senão ele vai atrapalhar o lote Olha lá, ele fica brigando com todo mundo Uhul Ei, ei Ei, ei Esse neguinho aqui também Pelo amor de Deus Olha aí Uhul Que é o seguinte, menino Se o C correr muito O gado vai estourar a cerca, sabe Aí vai sair na arquia Se o C não der um pega no gado Direito Aí o gado vai ficar Brigando Vai Como é que fala? Vai atrapalhar o serviço Vai virar na arquia também Então tem que saber tocar o gado Na tua lado do gado Olha lá, ó Neguinho arrumando treta Mereceu um like agora, hein Aí, menino Tá aí, ó O gado Aprumado Vamos pesar aí agora Esses garrotes Jogar todo mundo lá Jogar todo mundo na balança Só um pouquinho Fechou então Dormiu, ó Joguei até demais agora Foi não? Tirar um pouco Esse aqui vai sair Aí, ó Dormiu Aí, menino Macete Pra o cavalo ficar mais confortável Você tira devagarzinho aqui O freio Deixa o freio pendurado Você pode deixar ela amarrada Ou Deixar ela Tranquilo assim, ó Pra ela passear No curral Enquanto você Vai trabalhar Deixa a castela mesmo Desse jeitinho que ela tá Ela fica Boazinha Não briga com ninguém E vamos trabalhar ali Vamos pesar esse gado Dizem, menino Esse aqui É um dos que a gente Não sabia se ia trazer Daquele lote mais leve Do mais leve, né, Nardinho? Eu falei 370 Falei nesses daqui Vamos ver agora Só pra vocês terem uma noção Ele tá variando um pouquinho, né? Mas tá aí, ó 3,95 3,95 E era Jogou 20 quilos pra cima, hein, Nardinho? Nossa É isso mesmo Imagina os outros Que é mais pesado que ele Desmelhindo Desmelhindo Tá aqui, ó O americano O cara dele, ó Desmelhindo Tá aí, ó O tourinho Que tem jeitinho De americano, ó Cigãozinho Pra vocês verem Vamos ver se vocês adivinham O peso dele aí, tá bom? Deu 450 quilos, menino Fala, meu amigo Ronaldo Velho Aí, Braga Graças a Deus, ó Vocês acompanham O nosso de hoje pesagem Hoje foi pesagem De um lote só, né? Geralmente Quando é vacinação O pesagem mais sério Assim, de todos os lotes A gente buscou Os garrotes As vacas brancas É mais complicado, né, Braga? É isso Hoje, graças a Deus Os garrotes também São coiceiros Só que não são garrotes bravos, né, Braga? É Hoje você acompanhou aí Deu 465 mais pesado, né? 469, acho que foi, não foi? O que é o pretão Foi o último 65 65? É 465 E, olha, esses garrotes Chegou aqui Se vocês rodarem pra trás Aí, você vai ver os vídeos Desses garrotes Quando eles eram pequenos É Quando chegou Nós brincando Fazendo vermífico Então, hoje vocês dão uma olhada Aí pra trás Que vocês vão ver E hoje, ó Passa o tempo Olha o tamanho que os bichos ficam, né, Braga? Hum, gigante É aí Vamos devolver o lote agora? Vamos lá Já pega a serena Que eu vou jogar isso pra fora Pra você, Braga As pessoas acertam aí no corredor Boa, tio É, menino Muito obrigado Todo mundo que vem inscrevendo o canal Acompanhando os vídeos Vamos soltar agora Esse lote aqui E já era, menino Terminar o serviço Como eu tava falando Agradecendo a vocês Muito obrigado a todos aí Pelo like Pela inscrição Muito obrigado Muito obrigado por tudo aí Vocês estarem acompanhando E colaborando Pro crescimento desse canal Estamos investindo Em tecnologia Comprei Reformei o computador antigo Comprei uma tela nova Pro computador Então a gente tá realmente Investindo, sabe, menino? Mas pro Pro negócio se pagar E pra gente continuar Com esse projeto aqui Que é um projeto Mostrando aí A vida campeira Mostrando os bastidores Do rodeio A gente precisa Que o canal Continue crescendo Tá bom? Então a gente depende De vocês Muito obrigado a todos Tamo junto Terminar o vídeo por aqui Não esqueça De se inscrever Deixar o seu like E acompanhar a gente No TikTok Instagram Kawaii Aqui no YouTube É vídeo todo dia E lá nas outras Plataformas também Tamo junto Tchau Memos Menino Tchau 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 Tchau